Fala aí, combatente. Capitão Cacavo na área. Hoje eu vou falar como um caçador e como você pode absorver um atributo de um caçador para os seus estudos. Se liga nessa mensagem aí. Pra você que não sabe, um caçador é o sniper militar. É aquele elemento que está habilitado a realizar um disparo até 800 metros e causar um dano impessoal ou material. De maneira geral, é isso. Existem outras funções e outras missões que um caçador cumpre. Mas pra que você entenda do que eu estou falando, isso aí basta. Quando a gente estava lá no caçador, fazendo a nossa formação, a gente passava por diversas situações em que a gente tinha que ter muita paciência. Presta atenção nisso. Muita paciência. A gente com aquela roupa guiri, não sei se você já viu uma roupa guiri, vou botar aqui pra você ver. A gente entrava em alguns terrenos, em algumas situações em que a gente tinha que ficar lá por horas. Por horas observando a movimentação do inimigo. Por horas observando o que ele estava fazendo. anotando, desenhando, fazendo croquis daquela região onde a gente seria empregado. Levantando distâncias, fazendo anotação de possíveis alvos. Fazendo avaliação de distância, de prédios, de janelas, pra gente ter a nossa referência de tiro na nossa tabela de tiro. E isso demandava muito tempo. Muito tempo. E a roupa guiri naquele calor, quando você está debaixo do sol, fica um calor absurdo. Realmente um calor muito grande. E você, obviamente, está muito desconfortável ali. Eu lembro de vezes em que a gente rastejava progredindo o terreno, encontrar uma posição final de tiro. E a gente passava em cima de formiga. E aí as formigas entravam assim pelo braço. E a gente não podia levantar, sair correndo, gritando. E aí você ficava desesperado ali no chão, tentando se mexer o mínimo possível e tirar as formigas de você. Teve um momento, que agora é engraçado, na hora não foi muito, mas que o enxame de abelha passou por cima da posição onde estavam os alunos do caçador. E todo mundo se cobriu com a roupa guiri assim, ficou protegido. E as abelhas passando, tentando picar o pessoal. Então a gente passa por situações em que a gente precisa ter muita paciência. E uma resistência muito grande ao desconforto, que é uma matéria, é um assunto que eu já falei aqui com você. E aí, quando a gente ocupava essas posições, a gente tinha que aguentar aquele desconforto, aquele momento e ficar observando com muita paciência o que o inimigo está fazendo, qual a movimentação ele está tendo ali no terreno, quais são as suas principais atividades. E a gente ficava ali, durante muito tempo, levantando informações para, de repente, descobrir uma coisa que não era tão relevante assim ou, de repente, para conquistar uma informação muito valiosa que, no final das contas, surtiria ali numa missão, numa operação ou até mesmo um tiro para eliminar um determinado alvo compensador. Então você precisa ter muita paciência. E a mesma coisa é nos teus estudos. A mesma coisa é agora, enquanto você está aí. Não ache que você vai ter essa paciência do nada. Você pode estar desenvolvendo isso agora, enquanto você está olhando aí para os teus estudos. Então você precisa ter essa mesma paciência de observar cada detalhe, de prestar atenção nas pequenas movimentações ao longo do seu dia, de prestar atenção em cada coisa que você está realmente fazendo e que você precisa fazer e cumprir para o objetivo final. Que, no caso, aqui não é um tiro que você vai fazer, não é uma informação relevante que você vai levantar, mas passar no seu concurso, que exige tudo isso, exige essas características, tá legal? Então desenvolva a paciência de um caçador para você poder estudar, para você poder cumprir com a sua atividade. Espero que tenha feito sentido para você e espero também que você pense a respeito e aplique esse atributo nos seus estudos. Um forte abraço e a gente se vê.